Eu tenho direito a mais café? Claro, lógico. Depois a gente passa o boleto. Tô brincando. Tô brincando. Ô, Paulo, sabe uma coisa que eu queria perguntar? Até anotei aqui. Porque depois pega pra mim aí, Ricardo, por favor. Põe aqui que eu já vou servir mais pra mim também. Deixa aí. Você trouxe o seguinte, né? Essa questão do stock picking é muito importante na parte dos fundos imobiliários. E lá nos Estados Unidos, pô, o mercado financeiro é muito mais evoluído. Sim. E lá é o que você falou, né? Lá é a gestão Vanguard, né? O Vanguard, que é o investimento passivo e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas crescente essa defesa aqui desse investimento passivo no Brasil, que você escolhe os ativos e segura eles ali ao longo do tempo. Eu vejo muita gente defendendo isso sem base em matemática, estatística pro assunto. Então, acha que funcionou lá nos Estados Unidos que vai funcionar aqui no Brasil. Eu costumo dizer pras pessoas, não é bem assim, né? Porque lá nos Estados Unidos a alocação base é 60,40. Se tu fizesse isso aqui no Brasil, você ia estar mais enrolado, você ia estar com dificuldade. Você acha que a gente está longe ainda do momento em que na parte de fundos imobiliários a pessoa pode comprar 5, 6, 7, 10 fundos imobiliários, que seja um número de fundos imobiliários que ela vai carregar ao longo da vida sem se preocupar ainda em olhar mais esses fundos imobiliários. Estamos longe desse ponto. Primeiro, eu acho que a lei da gravidade está a favor das coisas que o Jack Bogle ensinou. E a teoria e os números na prática mostram que ele estava certo. Tanto é que a BlackRock e a Vanguard são o que são e tanto é que os fundos ativos foram virando o que foram virando. Uma parte tem a ver com o ser passivos. Outra parte tem a ver com o custo. E as coisas são correlacionadas. Mas sem ser baixo custo, também a história toda não funciona. Muito bem. Isso não aconteceu no Brasil ainda. E um pedaço tem a ver com a nossa volatilidade. De fato, você ter uma política americana de, como a gente diz, buy and hold no Brasil, ou você tem um estômago de avestruz, ou possivelmente você entregou todo o teu resultado em algum momento, ou algumas pessoas se destacam fora da curva. Mas, enfim, não é muito fácil de você viver com isso. Certamente, como gestora, é muito difícil de você viver com isso. Você vai viver períodos de baixas muito relevantes e, dificilmente, os teus investidores vão suportar essa situação. Mas eu acho que a direção é esta. O comentário que você falou é o seguinte. As proporções da alocação normal, passiva, quase com certeza no Brasil que fazem sentido, são diferentes. Por exemplo, você ficar 60% alocado em equities no Brasil e 40% em renda fixa me parece uma proporção imprudente. Ou, de novo, você tem que ter estômago de avestruz. Para um momento como esse. Agora, nós estamos vivendo um momento que é um nadir do ambiente de ativos de risco. Um ponto baixo na percepção de valor dos ativos de risco. A Bolsa Brasileira é extremamente descontada. Tem muitas explicações para isso. A nossa administração federal fez tudo direitinho para atrapalhar o valor dos ativos de renda variável. Para fazer subir o juro, para subir o câmbio e criar, além do mais, um ambiente institucional. Tem um ambiente institucional que é nocivo a criação de riqueza empresarial. Isso no ambiente fiscal é verdadeiro, no ambiente regulatório é verdadeiro. E por aí vai. Então, ok, não há surpresas. E se o Brasil perseverar nessa direção, é um mau mercado de alocação de capitais. Então, o que nós estamos todos fazendo aqui? Bom, nós estamos fazendo aqui o fato de que a gente sabe que o Brasil sempre soube corrigir o rumo antes de caminhar por onde a Argentina caminhou no passado. Quem sabe chegou num ponto de transformação. Esperemos que sim. Seria um ótimo exemplo para o Brasil. E por onde a Venezuela caminhou e não sei muito bem quando haverá de corrigir esse rumo. E outros países que abdicaram, digamos assim, de um ciclo de prosperidade. E o Brasil brinca com isso, mas nunca foi nessa direção. Infelizmente, a gente tampouco foi na direção de quem comprou inequivocamente o modelo de acúmulo de prosperidade, como é o caso dos países asiáticos. Com todas as implicações de prudência fiscal, com todas as implicações de foco em infraestrutura, com todas as implicações de foco em educação, com criação de riqueza intergeracional. Ou seja, são variáveis que a gente não soube sempre administrar aqui. Então, só que a gente tampouco abdicou da capacidade de gerar riqueza empresarial e em alguns momentos teve correções importantes de rumo. Vários momentos fabulosos, como por exemplo, o mais importante, que marca mais a visa de todos nós, que é o plano real. E eu tenho a honra e, digamos assim, até a responsabilidade de ser sócio do Gustavo Franco, que foi um dos membros centrais, com todas as outras pessoas, que eu não vou mencionar aqui, que fizeram parte disso. Mas nós só existimos como mercado, como realidade, por causa de coisas como o plano real. Também, no meio do caminho, houve muitas transformações positivas na história do Brasil que criaram um mercado que tem potencial de longo prazo. Então, hoje, se eu fosse falar alguma coisa, é muito mais provável que hoje seja um bom momento. E eu não estou aqui querendo fazer papo furado de vendedor de alguma coisa. Mas agora é provavelmente um momento importante de comprar ativos no Brasil. Porque para você poder fazer um preço médio que vai compensar, inclusive, o fato de que digamos, digamos que chega daqui a um, dois anos e consensemos que provavelmente a administração federal passará por uma transformação rumo a alguma coisa pró-mercado. E rumo a um rearranjo institucional que ajuste as questões fiscais. O que vai acontecer com esse mercado? Ele vai ficar valorizado e caro. E aí, sim, você vai querer comprar. Mas aí, sim, você não vai ter retornos relevantes de longo prazo. É muito importante, de novo, o Jack Bogle. Vocês têm que ter um plano de acumulo de capital de compras. E comprar, quer dizer, comprar na baixa e também saber restringir um pouco as compras nas altas. Saber ter a prudência de que o momento de alta talvez seja um momento de realização. Então, não é para todo mundo isso. Realmente é difícil você, num momento do contrassenso, você tomar uma decisão como, por exemplo, hoje eu sei que é difícil alguém falar assim, não, eu vou fazer uma alocação em bolsa brasileira. Só que o fato é de que ativos brasileiros de altíssima qualidade estão muito descontados. Do setor financeiro, do setor de varejo, do setor que você quiser, de consumo, de infraestrutura. Nunca houve um momento para você comprar ativos brasileiros se o seu preço é em dólar, então não sei nem o que dizer. Então, é isso que eu acredito, que a longo prazo, sim, nós vamos para um mundo em que passivo, indexado, listado, grande, pagador de renda tende a ser uma proporção muito maior ainda do mercado. Sim, eu sou muito cético com relação ao que fundos ativos que cobram caro, 2 mais 20. Muito difícil esse tipo de instituição, a longo prazo, realmente entregar valor. Também, todo mundo deveria, se puder, ler alguma coisa do Daniel Kahneman, que dá uma sobriedade muito grande sobre a volta ao normal do que parece excepcional. Excepcionalidade por 3, 4, 5 anos não é tão incomum. Só que você entregar, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, retornos consistentes acima do risco do seu mercado, você está, como se fala em inglês para quem gosta de vela, you are sailing to weather, que é você estar velejando na direção de onde o vento está vindo, ou seja, você está subindo no vento. É muito mais fácil você velejar na popa. E eu acho que essa é a sacada do Buggle. E a Rio Bravo quer ser, eu quero deixar claro que o nosso objetivo é ser propagador desta ideia. Não é um anti-ativismo, até porque os fundos imobiliários têm um nível de ativismo, como nós estávamos até dizendo, na gestão do fundo imobiliário, dos fundos de shopping center. Mas eles precisam ser baratos, eles precisam ser líquidos. eu acho que eles precisam ser diversificados e o mercado, em geral, vai nessa direção.